o salve rapaziada tranquilidade total mano vocês sempre falam assim mano grava vlogzinha pá sei o que não sei o que então eu tô indo ali gravar um track tá ligado e vou aproveitar e tomar banho lá na outra casa porque mano meu chuveiro deu pau aí eu comprei outro só que eu não soube instalar não eu vou mandar um cara vir aqui instalar porque o Paulo veio aí tentou me ajudar mas a gente não conseguiu ligar que o meu chuveiro é cadê era esse aqui ó ligado de ouro ouro maciço chuveiro de ouro maciço só que aí eu troquei porque eu sou um cara humilde tá ligado e se você é um cara humilde você não precisa tomar banho de chuveiro de ouro maciço aí só que aquele ali não pegou e eu me fudi que eu fiquei sem ouro não tenho chuveiro de ouro e nem de plástico de ouro então vou lá na outra vou passar no mercado vou comprar uns bagulho e vou tomar um frio um bagulho para o estúdio vou tomar banho na outra casa e vou no estúdio na outra casa gravar demorou é isso e aí mano a minha e aí e aí e aí e aí a roxa e o clima que não puxa o clima papai e aí a cor de pica tá aqui tá no estúdio usado aí com o de pica tá no estúdio usado aí e aí eu vou tomar banho na outra casa meu chuveiro deu pau ali cara se cara né esse é isso Eu podia tomar banho nesse chuveiro aqui No banheiro do D9 Mas como eu já vou lá na outra casa Só tomar banho aqui Mas como eu vou lá na outra casa Vou tomar lá E é isso Aqui tem outro estúdio Acho que o cabeça de galinho Tá no estúdio usado, hein? Aí, tá no outro estúdio aí Então, hoje aqui Não tem espaço pra mim, eu vou no outro estúdio Não, não fala Porque cada um é da hora Pra fazer uma música Você não sobe e fica sozinho pra fazer sua música Então eu vou lá me isolar no outro estúdio Também pra fazer umas músicas Só que eu vou tomar banho lá Só que eu vou tomar banho lá Porque explodiu o chuveiro lá No meu quarto Mas vem outro, você vai tomar banho na outra casa Não vou tomar no banheiro de vocês não Mostra aí Mostra aí Mostra aí Vou lá Não sei, mas vai tomar lá no brinco? Não, vou pra outra casa Vou tomar lá no estúdio Do outro estúdio E é isso Bora ir ali, né? É, rapaziada, a vida Isso aí Não tem hora pra trabalhar não Tá ligado? Quem quer conquistar as paradas Não pode medir tempo não, tá ligado? O bagulho é fazer na hora que der A entrada do condomínio aqui Parece uma rodoviária, né, mano? O bagulho parece um... Esse cara anda igual uns velhos, cara Aí é embaçado, né? Peguei um guaraná Fazendinha Esse cão aí custa 10 reais 10 conto no Pringles Deus é mais E pegar uma aguinha também, né? E é isso E vamos pro estúdio usada Tomar aquele banho primeiro, né? Porque eu tô fedendo a... A caatinga E não tô mais feliz Iê, iê, iê Escuridão Tu é proud, baby Young masca, nego Young masca, nego Olha o desenho que eu fiz, mano Esse aqui foi o melhor É isso aí Geral no estúdio Também vim pro estúdio, né? Que a gente tem que Deixar os bagulhetes aqui E agora Deixar as paradas aqui Agora eu vou fazer o quê? Tomar o banho, né? Aqui eu babei doido Esse aqui é meu antigo quarto Ah, tem um quadro aqui ainda também, cara Isso lá Os anel do pinto aqui até hoje, ó E aí se eu tomar aquele banhozinho Vão pro estúdio E a baby Rapaziada Tudo pronto Vou começar a fazer aquele trapzão aí Mas antes de comer, né? É caro Mas é bom Depois de tomar uma água Dá nome E é isso Tamo junto Quem gostou do vídeo Deixe seu like E é nóis Vamos, amigo, ajude A gente acaba perdendo O que já conquistou O que já conquistou? Tchau